Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog btinformatica.net.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso avançado. É o notebook da Acer modelo E5 574G 75ME. Esse notebook possui um processador Core i7 modelo 6500U de 2.5 a 3.1 GHz, 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB 5400 RPM, placa de vídeo da GeForce modelo 940M com 2 GB de memória dedicada, conexões USB e HDMI, drive de DVD, bateria de 4 células, um peso aproximado de 2,4 kg, tela de 15,6 polegadas e acompanhe o sistema operacional Windows 10. Esse notebook está em promoção neste exato momento na Saraiva por apenas R$ 2.651,69 a vista. Vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui este notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os leitores do nosso blog. Se você quer comprar um notebook e não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!